O sertanejo chora o ano inteiro, olhando para sua plantação Que está morrendo junto com seu gado, por falta d'água lá no meu sertão O sertanejo chora o ano inteiro, olhando para sua plantação Que está morrendo junto com seu gado, por falta d'água lá no meu sertão Amanda, chuva meu senhor, Amanda, e faz chover no meu sertão Amanda, chuva meu senhor, Amanda, e faz chover no meu sertão Quando olhei até ardendo, que fogueira de som vão Eu perguntei a Deus do céu, ai, que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai, que tamanha judiação Falou, Severiano, que o sol está se pôndo Deixa de fechame, rapaz, que apirreia é essa? Vai, Ju, essa cantoria é tua, bora embora Zequinha, coisa boa é cantar E olhar para esse mundão de meu Deus Eu sei porque que está cantando Tu está desconfiando de quê? Está cantando é para Dandinha E o que é que tu quer com isso? Dandinha não quer tu não, rapaz Ela disse que tu é muito é feio E ela disse que eu só feio Disse Põe feia ela com aquelas cambitas Ela só disse que namora com um rapaz que tiver dinheiro, relógio e zóculo Ô besteira, pois ela fica sabendo que eu tenho dinheiro para comprar o zóculo e o relógio Mas nem compra, porque ela não quer tu não E nem eu Ela não quer, duvido, tu é doidinho por ela Se eu querer ou não querer não é de tua conta Cuide de tu que eu cuidei, e beijo fechado Pode esquecer Dandinha, ela não te quer de jeito nenhum Cala a boca, Zequinha, senão eu te dou uma mordida Ô gente, está igual cachorro? Ô menino saforado, vult Vamos lá se for, ô de grilo Ô de grilo é tu Fecha o beijo, que eu não quero escutar teu latido aqui não Tu não é meu pai para mandar eu calar a boca não, viu? Vai me chamar de burra, é? Tu não Mas pronto, fica quieto Tchau Tchau Padim foi lá nas tabocas, deixando a Anitta Vixe, pois eu dei a viagem perdida Deu não, Dandinha, eu estava mesmo querendo falar com tu Pois diga É que eu tenho sonhado muito com aquele vaqueiro Que vaqueiro, Tereza? Aquele que me salvou quando eu fugi de Padim Sim, aquele que mora lá no Cafundó do Judo É como se Deus estivesse me despertando Para ajudar ele em alguma coisa E tu sabe mesmo onde é a casa dele? Eu não sei nem onde era que eu estava com a cabeça Naquele dia que eu nem agradecia a ele Também, Tereza Ele só deixou tu e nem a pior do cavalo Tu lembra da feição da cara dele, Dandinha? Mãe é, Tereza Ele tinha a carona assim Meia parecida com a do vaquim Aonde, Dandinha? Ele não é feio que nem o vaquim, não Oxê, Tereza E tu tá aí com interesse nele? Na verdade, eu não sei o motivo Só sei que ele não sai da minha mente Vixe, mulher Pois tu tá aí gambadona nele Ele salvou a minha vida, Dandinha Se não fosse ele, eu tava, era morta É, tu tem razão Tudo que eu mais queria na minha vida Era ver ele novamente Pois vai atrás dele, Besta Eu queria, mas Padim não deixa Pois seu Zé é muito ingrato O que é que tem que lhe agradecer direito, Juan? É porque ninguém sabe onde é que ele mora E por que que teu Padim não vai com tu? Vixe, Padim agora só pensa no livro dele Mas tu tem medo do rumo de onde mora esse vaquim? Tem não E como é que tu vai atrás de uma coisa que tu não tem nem o rumo? Eu só me lembro que ele diz que mora na casa de um tal de seu Vicentinho Mulher, seu Vicentinho mundo tá cheio Tu tem que saber onde ele mora Conversa com o Padim, Dandinha, pra ver se ele deixou ir Eu vou conversar com ele E ele vai ter que deixar Dandinha, pois muito obrigada Por dizer até o Padim que eu vim aqui pra escrever o resto das rimas Mas ele não tava Dandinha já entregou o caderno ao prefeito E já? Vixe, enquanto ele não entregou esse caderno ele não sossegou Eu só acredito que Tainha vai fazer esse livro quando eu ver Mas ele garantiu a Padim que ia fazer o livro Eu mesmo, Tereza, não boto fé de jeito nenhum Sim, Dandinha, Padim disse que Tainha ia botar tu como vereadora Menina, eu quero é paz pro meu juiz Eu que vou disputar com o Zezão? Hum hum, eu não nasci pra essas coisas não E Zezão vai ser candidato mesmo? Diz ele que é E tu vai votar nele? Só se for no dia que o sol nascer quadrado Mas o sol é redondo, como é que ele vai nascer quadrado? No dia que tu ficar mais esperta, Tereza Aí o sol nasce quadrado E quando é? Aí quem marca é tu Recebi teu recado, Zezão O que é que tu quer comigo? Tu demorou, rapaz Tá com medo de eu? Medo de tu? O que é que tem medo de tu, Zezão? Eu não tava recriado tanto que tu queria falar comigo Tu passou a vida toda fugindo de mim E agora manda recado pra falar comigo? Olha, o negócio é o seguinte Eu vou entrar de vereador aqui em São José E vou precisar do seu trabalho Mas as eleições ainda estão longe, Zezão É, meu amigo Mas eu quero preparar o meu povo Eu quero ganhar essa custa o que custar E o que é que tu quer que eu faça? Eu tive informação Que você conhece de doença Inclusive uma pessoa me disse Que você ajudou Filomeno lá em Santo Antônio Hum, vocês políticos não tem jeito não Sempre querem enganar o povo, né, Zezão? Enganar o povo o que, rapaz? Muito pelo contrário Eu quero é ajudar Tá bom, negão Eu já sei o que é que tu quer Tu quer me contratar pra enganar o povo Dizendo que eu sou médico Não é isso, Zezão? Enganar não, rapaz Nós vamos ajudar o povo Olha, Zezão As leis mudaram Fica sabendo que nesse pleito Neguinho vai se arrochar Não, mano Nós vamos trabalhar mais na chapada Ninguém não vai pegar em nosso pé, não O Filomeno falou pra tu Que o meu trabalho é caro? Deu, não é problema não, rapaz Eu quero saber se tu topa ou não topa Tá bom, Zezão Eu topo Mas tu fica sabendo Se acontecer alguma coisa Tu é o responsável por tudo Deixa comigo, rapaz Eu tenho carta branca aqui no meu pedaço E quando é que tu quer que eu comece? Hoje mesmo, se tu puder Ah, peraí Primeiro eu tenho que falar com meu irmão Lá de Recife, que é doutor Eu já esqueci de muita coisa O certo mesmo era eu ir lá Mas não dá tempo, não Tem um bocado de doentes aí na fila E eu prometi que ia levar o doutor na casa deles Olha, Zezão Tu não pode dizer pra ninguém que eu sou doutor, não Tu vai dizer que eu sou um profissional alternativo de tratamento de doenças Não, mas é a mesma coisa E os coitados não vão nem desconfiar, não O problema, Zezão É os fiscal Tu pensa que não vai ter neguinho na tua cola, não? Ah, tá bom, tá bom Você vai me orientando aí Sim E tu não vai me perguntar quanto é o meu serviço mesmo, não? E quanto é mesmo que tu vai me cobrar por esse serviço? Olha, pra fechar o negócio E ficar bom pra nós dois Eu vou te cobrar 500 conto por semana Tá muito caro, rapaz Eu não tenho condição de pagar tudo isso, não Eu sou pobre Olha, Zezão Vai sair a menos de 100 conto a diária E sem contar a despesa das ligação pra meu irmão lá no Recife Olha, Dudelson Eu vou precisar de tu 3 dias por semana, meu Tudo bem Então nós fechamos os 300 conto Não Nós vamos fechar com 200 conto Sim, Zezão E tu vai me dar esse dinheiro adiantado? Não Vou pagar todo dia trabalhado Gente, faz o seguinte, Zezão Tu me adianta 2 mil reais E eu fecho uns 200 conto por semana contigo Pronto Pois amanhã eu lhe dou mil conto E lhe dou mil na outra semana Tá bom Mas as despesas das ligação é tua Tá legal Mas vem amanhã mesmo Que já tem alguns doentes pra nós visitar Mas olha Tu toma cuidado Tu não pode me chamar de doutor, não Pode deixar Se não fosse tu, Dadinho Esse empregante ia chegar perdido É, Maria Pra tomar esse emprego de Zezão Foi com muito sacrifício Tomar é que ele toma de novo Toma nada, Maria Tenha garantido que esse emprego é teu E ninguém toma Tu é danada, hein, Dadinho Como é que pode? É, Maria Mas tu tem que me dar um agrado Pode deixar que eu vou comprar um presente pra tu, sim? Que presente, Maria? Eu quero é o dinheiro Tu sabe que eu tenho que arrumar minha casinha Se eu fosse tu, eu derrubava aquela casinha e fazia outra Maria, tu tá pensando que dinheiro tá fácil assim? Dandinho, aquela casa tá pra cair Tá nada Depois eu mando trocar a madeira dela Dandinho, como é o nome daquele homem que mandou o recado pra se matricular? Não, eu não sei não E tu não conversou, foi muito com ele naquele dia? Mas eu tava falando, era o dar certo Oxe, mas é que ele me disse que ele tá doidinho pra namorar com tu? Maria, deixa de besteira Tu vai acreditar nas conversas do Zequinha? Como a história é verdade, o dono aparece Olha aí, Zequinha Verdade Maria, tu voltou do Teresina muito pra frente Calma, Dandinho Tu vai ficar com raiva só porque eu falei isso? É, mas se eu falar em mané viola, tu fica com raiva Tem nada a ver Ei, Dandinho, tá precisando de eu? Não, Zequinha Tu tá muito frescurente E o que foi que eu fiz? Fica falando de eu pra Maria Não, eu não disse nada, não Não, eu não disse nada, não Deixa o meu nome de mal, viu, menino? Mulher, Dandinho, eu tava brincando com tu Poxa, tu deixa de brincadeira besta, viu, Maria? Ora mais Ei, Dandinho, tu vai precisar de eu pra arrumar a cerca? Oxe, Dandinho, mas tu não tá trabalhando, né, com o Severino? Severino é preguiçoso, ele não quer trabalhar mais, não Oxe, Zequinha, como ele passou aqui hoje indo pro batedor? Eu disse que ele foi beber cachaça Cachaça? E ele bebe bida? Todo dia Eu não quero um sujeito desse trabalhando pra eu, mas é de jeito nenhum E ele disse que não quer trabalhar pra tu, não, Dandinho Por quê? É porque ele disse que tu é fé Mas, menino, feio com aquela cara de cururu Eu não tenho nem relógio, nem zóculos, nem dinheiro Por eu? Vem, Dandinho, vamos embora Tu tá lembrada que Dinah chegar hoje? Hum, só acredito que Dinah vem quando eu ver Eu vi uma pessoa chegando lá em tua casa, o que era Dinah Eita, Dandinho, vamos lá que ela deve estar no meio do tempo Pois, ó, Zequinha, amanhã tu vem pra me ajudar a fazer a... Eita, Dinah, eu achei que nunca mais eu via tu Vixe, Dandinha, eu tava morrendo na hora de saudade E cadê a menina? Ficou lá com a manhinha E tu veio só assim, a Teresina? Vim não, vim com o Manel Oi, Mariana, né, Viola, veio Beijo de besteira, Dandinha É, mas o Manel veio por outros motivos E o que foi, Dinah? Um parente dele que se acidentou e veio a óbito Ainda bem que não morreu Mas morreu, Dandinha É, é, morreu E quem era? Eu não conheço não, mora lá na Ayuma Coitado de Manel Tô só sendo idosa do Manel, né, Maria? Claro, lembra o parente dele, quem morreu? Eu sei por que é que tu tá com pena E o que é, Dandinha? E a Manel Viola não tá vindo pra cá Dandinha, deixa a Maria em paz Vamos mudar de assunto? Eu tô muito feliz por você ter comprado a casa e a roça Mas tô aqui mais aperreada que trazendo de calante E a Paula, tu tem notícia dela? Não, nunca mais falei com ela Meu celular quebrou e aí não tem como readiscar pra ela, não E ela não veio mais aqui, não? Ela disse pra mim que dava uma passadinha aqui em julho Mas não passou, não Eu tenho tanta vontade de conhecer a Paula E tu vai voltar quando pra Terezinha? Até sexta eu quero voltar E que avechama é esse, Diná? Eu tô trabalhando, Dandinha E quer dizer que tu não trouxe nem um presentinho pra eu? Trouxe não Mas quando eu for embora eu vou dar meu celular pra tu Por mim não é mesmo que eu tô precisando Oi, Dandinha Tu pensa que tu é melhor do que eu? Fica sabendo que eu tenho dinheiro pra comprar o zóco e o relógio Viu? E eu não quero namorar com tu, não Só se tu quiser Mas tu é feia Vote Ô menina feia E eu sou mais bonito que tu, viu, Dandinha? Ô cheiro, Cesariano Tá falando com quem? É com a tua mãe Me respeita, rapaz Minha mãe tá longe daqui E o que tu quer reparando eu? Eu vim te chamar quando nós vamos banhar lá no Sago do Brejo Eu já banhei na semana passada Pô, tá bom então Até logo Até Tomar banho Como é que tomar banho sem tá sujo? E o que acontece? A gente vai me dar banho sem tá sujo? Ai Dandinha Tu pensa que tu é melhor do que eu, é? Fica sabendo que eu tenho dinheiro pra comprar o zóco e o relógio, viu? Oxe, tá ficando maluco? E eu não quero namorar com tu, não, viu? Só se tu quiser E o que foi que deu em tu, Severiano? Tu tá é bebo? Bebo? Me respeita eu Eu nunca bebi cachaça Hum Tá bom Deixa que eu acredito Oi E fica sabendo que fé é tu, viu? E as coisas que eu digo, eu digo é na cara Rapaz, Severiano Tu deixa de desaforo com eu Tá pensando que eu tenho medo de tu? E pro que foi que tu falou, Deil? Eu? Não Eu tô achando que tu tá perdendo é o juiz O que eu tinha pra falar era só isso, viu? E se tu quiser Eu arrumo a tua cerca sem cobrar nada Não, deixa tá Eu mesmo já tô arrumando minha cerca Pois é só se tu quiser Já tá despachado Eu não gosto de trabalhar com gente que bepinga, não Quem foi que disse que eu bepinga? Eu tenho nojo daquela peste Severiano, eu tenho o que fazer Cuido da sua vida que eu cuido da minha, viu? Oi Eu não fiz nada pra tu ter raiva de eu, não, viu? Raiva? O que eu saiba foi tu que chegou aqui brigando com eu Foi porque eu não gostei das besteiras que tu falou, Deil Pois prova, se eu tô falando de tu pra alguém Eu provo Pois prova Tu falou besteira de eu pra Zequinha Não Eu só disse que tu tinha Zói de Cururu Zói de Cururu? Pois fique sabendo que Zói de Cururu é tu Tua mãe E tudo de lá da tua casa Oi Severiano, tu respeita minha mãe, viu? E tu pode ir embora logo daqui que eu já tô aí perdendo o juiz Que mano, tu me chamar de Zói de Cururu? Foi porque tu me chamou de feia E eu chamei? Chamou Homem, tu me perdoe Eu não queria dizer um negócio desse não Pois foi por isso que eu te chamei de Zói de Cururu E eu tenho Zói de Cururu? É... Não Eu só disse que eu tava com raiva Pois pronto Vamos acabar com essa intriga, viu Dandinha? Por eu tá acabado É que tem dia que eu tô assim meio exuclinado Sabe Dandinha? É, eu sei Gente do Ceará é assim mesmo Pois é Tu quer que eu arrumo tua cerca? Se for de graça Pode arrumar Deixa só acabar a implanta do seu bezerra Que aí depois eu venho ajeitar tua cica É a cerca do beco todinha Vai dar uns dois dias de serviço Deixe comigo, mano Já veste não? Pois muito bem Pois sendo assim Deixe-me ir É logo Entere Ó caminha zangada Volte Tô ficando mole mesmo É, Sebastião O senhor tá com problema sério nos rins, viu? Doutor, mas não é a mesma conversa do final de década de São Tão Tão, não, né? O pior que é, viu Zezão? Rapaz, pelo amor de Deus Pai Zezão, mas daqui só morreu porque não fez o que eu mandei É, realmente O povo tava falando isso lá no velório É, Zezão Mas pro seu Bastião aqui tem jeito Gastando muito Mas dá pra escapar É, doutor Mas não tem o dinheiro, não Seu Bastião, por isso que eu tô aqui Eu vim aqui lhe ajudar Eu quero lhe fazer uma proposta Pode dizer, Zezão Sebastião, tem como o senhor arrumar pra mim Quatro votos da sua família, não? Quatro, não Mas dois é garantido Sebastião, mas não são quatro pessoas que votam em sua casa? Mas eu já tenho um compromisso com dois votos É Doutor, quanto é que vai ser o tratamento de seu Sebastião? Rapaz, Zezão É na faixa de mil e quinhentos a dois mil reais É, muito caro, hein? Bastião, o seu caso é sério Eu queria que o senhor me arrumasse o menos três votos, por favor Zezão, eu só posso obter os dois votos Os dois votos é garantido Muito bem Eu gosto de homem assim, que fala sério É garantido os dois votos É garantido os dois votos Ô, doutor Pode dar o remédio homem, viu? Vamos cuidar dele É, Zezão Você é que manda Eu sei, Sebastião Que dois votos lá é garantido Mas arruma mais um pra mim que não está ajeita Não me deixe na mão, não Ó, Sebastião Tá aqui o remédio O senhor vai tomar uma colher dele todo dia de manhãzinha cedo E muita água durante o dia, viu? O senhor vai ficar novinho em folha Eu tô preocupada aí com o tal de severiano Ela não é nem doida de querer um rapaz que nada aqui Mas tu não percebe que ela só vem falando nele Coitada Não sabe nem o que é namorar ainda Pois é por isso que eu tô preocupada, Maria E outra, Dinah Um dia o Dandinha vai ter que namorar É, mas é com a pessoa daqui Não com o forasteiro Dandinha tem juízo, Dinah Ela até saiu da besteira da política Mas eu fiquei jovem e pediu para se sair de Zezão Mas é Zezão que procurou ela E o prefeito também Suas fofoqueiras Por que você não deixa o meu nome em paz, hein? Ô, gente, Dandinha Nós não estamos falando de tu, não Vão, caçar o que fazer Essas piolhentas Dandinha, eu só tô preocupada com tu O que é que tem pra falar teu nome? Dandinha, é porque eu não quero saber Tu namorando com esse severiano, não Deixa eu ser besta, Dinah Que eu estou a conversa todinha Oxe, tu não tava na hora dormindo, não Quem é que drum? Com duas fofocas e elas o crinando o nome da gente Dandinha, presta atenção Aquele homem é um forasteiro Ninguém sabe quem é ele, não E tu tem prova se eu tô namorando com ele, hein, seu piolhento? Mas tu já tá gostando dele Dinah, quer saber de uma coisa? Já tá na hora que tu ir embora pra Terezina, viu? E eu já vou lá depois de amanhã Viu, Maria? Como a menina tá transformada Tá mesmo Faz quanto tempo que tu mora aqui, menino? Rapaz, foi um bocado de dia Se alguém perguntar pra tu, tu diz, rapaz, faz mais de três anos Por quê? Pra poder tirar o título de eleitor, rapaz Quantos anos você tem, rapaz? Rapaz, eu calculo que uns trinta Não, acho que não Você deve ter uns vinte e três anos Cadê seu documento, hein? Vixe, rapaz Meu documento molhou tudinho na travessia do Rio Lá no Fernambuco Sim, e a segunda via você não tirou? Eu ando só com a roupa do corpo E o dinheirinho da minha economia Que nem a certidão de nascimento tu não tem, rapaz? Molhou foi tudo Tu nasceu foi em Itauá, no Ceará, foi? Hum, não Eu nasci foi em Campos Salles Ah, pois Campos Salles é pertinho daqui Eu vou correr atrás de um documento lá E tu vai lá em Campos Salles? Não, eu tenho um advogado bom aí Desenrola tudo isso aí pra mim, digerir Pois se você ajeitar meus documentos Eu muito lhe agradeço Pronto Pois eu quero o seu nome completo E o nome de seus pais Meu nome é Severiano Nonato da Silva Severiano Severiano Monato Da Silva Da Silva E de mamãe é Maria Cheirosa? Não, mas eu preciso do nome completo dela Porra, agora dá um anúncio Que eu só me lembro do povo chamar ela de Maria Cheirosa E o de seu pai? Piorou Esse mesmo nem viveu com minha mãe Certo E você tem algum parente de Campos Salles? Que eu saiba não Só o véio que me criou E esse mesmo eu não sei se ainda está vivo E o nome dele? Salustiano Moreira Vaqueiro danado Virado na peste E ele mora na cidade mesmo? Ele mora na fazenda do senhor Lourenço e Biapina Lá perto do açude do Jeg Tu fez alguma adoração por lá, Severiano? Como assim? Ah, sei lá Briga, discussão Alguma coisa Homem, tu me respeita Eu não sou jeito de arrumar confusão, não Pode sair perguntando Daqui Até Exu Terra de Luiz Gonzaga Onde eu já trabalhei Que não tem nem um intrigado meu E por que que tu não vai ir lá Visitar tua mãe Ou esse homem que te criou? Ir lá pra quê? Minha mãe sumiu Nunca me deu notícia Pai salustiano Mandou me virar E como eu tenho uma vergonha na cara Eu vivo trabalhando E ajuntando meu dinheirinho Muito bem Muito bem Estou gostando do seu jeito, viu? Pô, eu sou desse jeito Eu sou rasgado do talo Eu durmo com o olho aberto E o olho fechado Olha Pois eu vou conseguir seus documentos E aí você vai votar pra mim E meu candidato a prefeito É Se eu tiver por aqui Nós conversa E se você precisar de mim Pode me procurar Tô à sua disposição, viu? Pois tá bom, amigo Olha Se você precisar de um doutor Eu tenho que trabalhar pra mim Três dias por semana Estão as suas ordens Doutor de hospital? É isso mesmo O melhor doutor do Maranhão Tá trabalhando pra mim Tu me acredita Que eu nunca vi um doutor Na minha vida? Pois semana que vem Você vai conhecer um doutor Vou trazer um aqui Pra lhe consultar Homem Eu morro de medo Desses doutor Faz medo não Ele só vai lhe consultar Olha Hoje mesmo Já entreguei dois óculos Duas coitadas Que tava quase sem enxergar Zóculo? Sim Óculos de grau Pois é, Zezão Estou precisando de um Você já fez exame de vista? Não Foi porque A dandinha de espasequinha Que acha bonito O homem de zóculo Daí eu quero um Poxa Tu conhece o dandinha? Sim senhor Rapaz Se sai daquela menina Aquela menina encrenqueira Rapaz É mesmo, Zezão? Ali eu conheci E voltando, viu? Eu não sabia disso não Não, mas não esquenta não E os óculos Você vai querer? Eu queria Se não for muito caro Não, rapaz Vou lhe dar de graça Você quer de grau Ou é escuro? E qual é o melhor? Se você tiver vista fraco O de grau é melhor Porroqueira é o de grau Pronto Pois até domingo Eu venho trazer pra você aqui Zezão E um relógio? É fácil de crontar um? É muito fácil Você quer também um relógio? Pois eu queria Pronto E se eu arrumar O relógio Os óculos E teus documentos Você vota pra mim? Mas com toda certeza Assim como só a Lumia Eu quero é cegar Se eu não votar pra tu Pronto O negócio é fechado Até domingo Eu trago o relógio E os óculos Pois eu espero Mulher de nós É bonito esses versos Com frases da Bia Eu sabia que tu ia gostar Por isso que eu comprei E tu conhece o dono Desse livrinho? Dandinha lá no centro De Teresina É cheio de poeta Vedendo essa literatura De cordel E quanto é um livrinho desse? É só 5 reais Vixe mulher Pois é barato Tem uns poeta lá Que rima é na hora Mulher porra Eu mostrei esse livro E com o Zé da Ria Sim Dandinha Tu não me falou Que ele ia escrever um livro? Já tá tudo copiado E tem garantido Pra ele Que ia fazer o livro dele Mas eu mesmo Não botei fé não Oxe Por quê? Porque tem assim Com o Zezão E eu já fiquei sabendo Que o Zezão Nem tá mais do lado De pé Vixe Dandinha Nem fala em Zezão Eu mesmo não gosto Que fala o nome desse homem E aí Dandinha Eu já acabei o serviço da seica Oxente Severiano E tu começou que dia? Hoje de meia E tu já fez o serviço todo dia? Fiz até onde tu diz? Já sei Severiano Que tu trabalha ligeiro demais Ali é serviço pra dois dias Pra cabra mole E pro que foi Tu não veio me avisar Pra eu levar teu almoço? Eu levei meu quebra de junho E quanto é que eu te devo? Nem um tostão E como precisar deu Pode chamar Por Deus lhe pague Aê nós todos Vem logo Ixi Dandinha Quer dizer que esse homem Trabalha de graça pra tu? Mulher ou mesmo? Coelhado e humilhado Ê Dandinha Nessa mata tem coelho Que mata menina? Dandinha Esse homem quer namorar mesmo com tu Bem que Maria me falou Maria é muita besta E tu deixa dessa mania velha De ficar querendo Columiar os outros Só Dandinha Tem cuidado com esse severiano Maria me falou Que nem daquele é Ninguém conhece esse homem? Dinão Não sou doida não E se tu quer saber Esse homem é mais travador Que uma neviola Viu? Dandinha quer dizer Que tu tá querendo é ele Né? Eu não disse isso não Eu vou contar tudo pra Joaquim Fala sua rabiola Eu não tô medo de Joaquim não Eu não ando comendo As custas dele Ora mais Que pôr cheio de besteira Não tô dizendo mesmo Ora Dandinha Eu tenho uma notícia Muito ruim pra te dar E o que foi? É o meu caderno das rimas Eu entreguei pro prefeito Pra ele entregar pro deputado Teinha E ontem mesmo Eu fiquei sabendo Que ele não vai mais fazer o livro Hum Eu nunca botei fé Nas promessas do Teinha E o pior Dandinha É que até o caderno Com as rimas Ele deu fim Esse povo aí Seu Zé Não ajuda o povo não Só atrapalha E agora Dandinha O que é que eu vou fazer? Nada Não adianta chorar Depois do leite derramado Se pelo menos Ele mandasse o meu caderno Ainda tá rega bom Mas o senhor Não tem as rimas Tudo aí na cabeça? Teu Tá tudo aí Aqui na minha cachorra Mas aí Tu vai ter que anotar Tudo aí de novo Como nós anotamos? Ah Mas tu vai querer Cobrar de novo? É Seu Zé Mas é o jeito Eu não tenho culpa De ter dado fim Do teu caderno não É E eu tô com as rimas Tudo indecorado É Mas o senhor Fica se lamentando? Dandinha Pois eu vou ter Que te ocupar de novo Tô a ser o dispor Mas eu tenho Uma sugestão Pra te dar E o que é? A de Natros De Teresina Um livrinho Que lá ele chama De Folheto de Cordel Oxe Eu já vi Lá no Canindé É cheio Desses livrinhos Se eu fosse o senhor Fazia um daquilo Pra vender Até arrumar dinheiro Pra fazer seu livro Mas eu não sei Nem ler Nem escrever Como é que eu vou fazer? Maria disse Que tem um amigo dela Que faz aqueles livrinhos No contador Mas minha filha Eu não tenho condição Disso não Seu Zé A gente tem que ter coragem Pra fazer as coisas Deixa de ser mole Rapaz Vendo um ensaio De feijão Que dá pro senhor Fazer Tu não tá vendo Essa seca toda não? Eu tô vendo É o tamanho Da tua fé E onde é que eu vou vender Esse folheto de Cordel? Nas feiras É Nas feiras E eu acho Que eu vou É pedir uma ajuda A Zezão O senhor Tá que nem esmoleca? Zezão não dá camisa Pra ninguém não Rapaz Mas ele não é candidato Avelhador Mas tu viu Que Tainha fez com tu Não dá mais Zezão Que não tem dinheiro Dandinha Mas ele tá prometendo Ajudar muita gente Promessa de Zezão Ali é mais rolado Que trança de ar Por que está Dandinha? Eu acho Que eu vou É largar a mão Dessas coisas Jesus Ajuda esse homem Fraco de fé Não é falta de fé Não Dandinha Tu sabe pelo menos Quanto é Que esse homem Vai cobrar Por esse trabalho? Mas Maria diz Que pra ela Ele faz bem baratinho Pois então Pergunte pra ela Por quanto é Que fica Faz o seguinte Lembra daquela história Que o senhor Me contou Todinha na rima? Me lembro Aquele dali É falando Sobre as raízes Do sertão É esse mesmo Vixe Pois se tu Me truver Até domingo Eu já vou E vender na feira Eu vou lhe pedir Só mais uma coisa Pode pedir O senhor Deixa o Tereza E ver o vaqueiro Rapaz Mas Dandinha Pelo amor de Deus Não me faz Um pedido desse não Deixa ela fazer O que ela tanto deseja Deixa de ser ruim Mas Dandinha Ninguém sabe Onde esse senhor Não mora não Mas perguntando Ela em pronta Mas se eu já Deixei a Anitta Ir lá pra esta bota E agora Deixar a Tereza Sair de casa Isso não dá certo não Essa moça Não pode ficar A vida toda Dentro de casa não Seu Zé Ó Dandinha Depois a gente Trata desse assunto Não O senhor tem que deixar Eu vou logo Conversar com ela Aqui depois Pois ó Eu só trago Livre Se o senhor deixar É mas E se ela se perder Na mata Ela vai pela estrada Seu Zé Não é dentro Dos matos não É mas ela se perdeu Da outra vez Mas é que ela Tava fugindo Com medo do senhor Ó Dandinha Não vamos mais Tratar desse assunto não Eu vou aqui Conversar com ela E depois A gente fala disso Se o senhor Quiser o folheto De cordel O senhor deixa Se não quiser Não deixa Ó Daqui pra amanhã Eu mando te dizer Alguma coisa Porra eu espero Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí Dudé, deu remédio ao recustódio lá? Dei sim Zezão, quando eu saí de lá a febre já tinha abaixado E aí, tem mais alguma novidade não? Tem sim, a segunda via do documento do Severiano vai dar certo Mas eu tenho que mandar 200 contos para o colega lá Eita rapaz, desse jeito eu vou para o brejo rapaz Por que ficou tão caro assim? Rapaz, foi o que ele pediu, não posso fazer nada É, o voto do Severiano vai ficar caro viu Pode dividir a despesa com ele Zezão É, pois é Pois diga ele que manda esse documento o mais rápido possível Pois me dê o dinheiro E o que vai lá Dudé, não vai enrolar não meu? Que isso Zezão O parceiro lá é gente boa Sim, e ele me passou uma informação sobre o Severiano Ô gente, e o que é hein? Ele disse que recentemente ofereceram recompensa por informações do paradeiro de Severiano E tu é procurando o Severiano? Isso mesmo Zezão O rapaz do fórum disse que chegaram a oferecer dois mil reais por informações sobre o Severiano Será que o Severiano fez algum dano lá em Campo Salos rapaz? O colega queria que eu desse informação de onde se encontra esse tal de Severiano É, mas tu não falou nada não né? Rapaz, eu disse pra ele que ia dar uma resposta depois E aí Zezão, o que é que eu falo? Olha Dudé, não abre o bico agora não Deixa eu pensar direito o que a gente vai fazer Olha Zezão, o colega lá tá com pressa Ele disse que se a gente der informação sobre o Severiano ele divide a grana com a gente É, vamos pensar direitinho nesse negócio Daqui pra semana que vem eu lhe diga alguma coisa Tá legal Olha Dudé, não abre o bico não Fica caladinho viu Pode deixar Zezão Dandinho, eu só vim te dizer que o Paguinho já deixou eu ir Pois agora eu botei fé em teu Paguinho Ele já tirou a barba, ele tá doido pra receber o livreiro E eu já mandei pra São José pro rapaz fazer Ele disse que quando tiver pronto é pra tu levar pra ele Tá bom Dandinho, será que tu podia me emprestar teu gibão? Oxê Tereza, mas eu só tenho a perneira Pois é a perneira mesmo que eu quero E tu vai andar esse cavalo? É que eu vou andar nas varedas cheia de jurema Pois só se tu passar na cartícola que eu emprestei pra ele Pois eu passo lá e pego Mas cuidado tá, tu não dá fim Quando eu volto eu te entrego E será que tu ainda volto Tereza? Um pé em devo Dandinho, tu acha que eu vou ganhar o mundo? Sei lá, do jeito que tu tá apaixonadona por esse vaqueiro Eu digo que tu vai casar com ele É nada Dandinho E eu acho que ele nem me queria Eita Tereza, tu já tá em gamadona nele Não é isso não Dandinho, é que eu devo minha vida a ele Hum, hum, eu tô te entendendo E eu já sonhei várias vezes com ele E tu sonhei abraçando ou beijando? Dandinho, para de me aperrear Eu nunca sonhei beijando ele não Mas bem que tu ia gostar, hein Tereza Ê Tereza, eu te conheço Com fé em Deus eu acho ele Mas menino, tu vai achar ele ligeiro A vontade que tu tá, eu digo que tu não vai nem dormir essa semana E eu já quero ir a minha Vala meu Deus, a menina tá desesperada Dandinho, tu tá só aperreando eu Tu pensa que eu também não tô sabendo de tu não? Sabendo nem o que, Tereza? Que tu tá doidinha por um tal de Severinho E quem foi tem de X? Uma mosca que zoou na minha orelha Por essa mosca que tá boa é de morrer Ora mais Ê Dandinho, nem adianta, tu não me engana não Ó Tereza, esse rapaz ninguém sabe nem de onde é que ele veio Como é que eu vou querer um homem que eu não sei nem de onde ele vem nem pra onde ele vai? Mas Padinho disse que ele tem cara de um trabalhador E teu Padinho conhece ele? Eu mostrei ele pra Padinho lá na feira Quer dizer que Severinho tava na feira domingo? Já faz um dia que eu vi ele Eu imagino que eu nunca vi esse homem na feira Só vejo ele sujo vindo da roça Mas lá na feira ele tava todo mal arrumado Não tô dizendo que ele é assim meio sem juízo Mas Dandinho, eu achei ele bonito Tereza, tu tá muito ariquitada Rote, o que foi que deu em tu, mulher? Oxente Dandinho, quer dizer que eu não posso achar nenhum homem bonito? E quer dizer que além do vaquete tu já tá de onde Severinho? Não Dandinho, não é isso não Ora não é Vai atrás teu vaqueiro mulher, deixa Severinho em paz Oi Dandinho, tu já tá doidinha por ele? Já chega Tereza Vai atrás teu vaqueiro e deixa eu em paz Por desculpa Dandinho, eu não queria aperrear tu não Pois já aperreou até demais Vai embora que eu tenho o que fazer Pois sendo assim Dandinho, parciou Parciou, vai com Deus que Jesus te acompanhe Amém Tô ficando mole mesmo Tereza deu em Severinho Só me faltava essa Não não, tu tem namorada? Tem rapaz, mas ela não mora aqui não E como é que a gente faz pra pedir pra namorar com uma menina? É só perguntar pra ela Oh mas eu morro de medo Tu tá certo se quer? Se ela quer eu, eu não sei Mas que eu quero ela faz tempo Dá um presente pra ela E o que que eu dou? Qualquer coisa Se ela gostar de tu, ela vai te dar outro presente também Rapaz Nanato, eu tinha tu como abestalhado Mas tô vendo que tu é muito é sabido viu seu cabra Eu sei até de que que tu tá falando E sabe? Sei, é de Dandinho Acertou bem na mosca Ela mesmo Eu tava desconfiado faz dias Não mato Será que ela me quer? Eu acho meio difícil Mas tendo De repente dá certo É Vamos ver Severinho Tu sabe que a Dandinho é crente E o que que tem? É o que crente não anda em forró Pois eu acho isso muito é certo Eu mesmo não gosto desse negócio de ralar bucho Pois o certo É tu também ser crente Vixe Eu acho é bonito os crentes Pois pronto Vai dar certinho Pois amanhã mesmo Donato Eu vou levar um presente pra Dandinho Pois muito bem Eu acho que eu tô ficando é doido Tereza Deixar tu fazer uma viagem dessa sem destino Mas Deus tá comigo padre E será que tu chega nesta boca antes do sol se pôr? Chego sim Pois olha Tereza Tu dorme lá E só sai amanhã depois do quebra jejum Eu tenho que sair bem cedinho padre Porque eu tenho que chegar no escondidão ainda amanhã E se tu ver que tá chegando o final da tarde Tu procura abrigo em algum lugar Tá bom padre Não vai se arranchar na casa de gente ruim não viu Se tu desconfiar de alguma coisa Tu segue viagem e drome nem que seja em cima de um pé de pau Se preocupe não Padrinho Olha Tereza Quando tu encontrar lá esse vaqueiro Tu faz teus agradecimentos E depois volta pra casa Tá bom Padrinho Eu vou voltar sim O documento lá vai dar certo Tu só precisa tirar uma dúvida Pois diga Lá vai ficar em torno de quinhentos reais Eu queria ver se você não dividia comigo Eu tô mais livre que Mussu na lama Teu nem um tostão Oxe, mas seu Bezerra me disse que você tem quase mil reais na mão dele Mas seu menino Esse dinheiro já tem destino Tem muita conta pra pagar E tu não pode me ajudar nem com cento e cinquenta conto Vixe seu Zezão Não dá não E é porque não dá mesmo Pois é Severiano Pois fica muito difícil pra mim Se não der pro senhor resolver seu Zezão Eu entendo E eu fico muito agradecido De tu querer me ajudar É mas eu vou dar um jeito nisso aí Fica tranquilo que eu vou dar um jeito Pois eu fico na espera Severiano Outra coisa que eu quero te perguntar Tu tem certeza que não deixou nenhum problema em Campos Salles? Zezão? Tu tá me chamando de mentiroso? Fica sabendo que eu não devo um quinto a ser o ninguém É porque Severiano Se tu tiver qualquer pendência por lá Na hora que eu botar teu nome no computador descobre Oi! Pode botar meu nome no apurador Na rádio Na cadeia Qualquer um desses Que eu quero encerrar se vai sair alguma coisa do nome dele Tu não brigou lá com ninguém Severiano? Tu tá me achando com cara de briguento é Zezão? Não Severiano Eu só tô querendo informação sua rapaz Oi tu quer saber do acordo? Vamos parar dessa conversa besta Que eu já tô ficando apeiado Tá bom tá bom Severiano Agora me diga uma coisa Se precisar ir lá em Campos Salles você vai? Vou não seu Zezão Eu fiz uma jura a Deus Que enquanto eu tiver vida Eu não piso meus pés naquela cidade Oxe! Por que Severiano? É porque eu sofri muito lá seu Zezão Eu mesmo não volto mais lá de jeito nenhum Mas Campos Salles é terra boa Severiano Eu mesmo acho melhor lá do que aqui Mas não foi tu que sofreu lá que nem eu? Pois tá bom Severiano Pode deixar que eu vou tirar seus documentos sem precisar você ir lá Pois eu muito agradeço Seu Zé, é o senhor mesmo? Sou eu mesmo Dandinho Eu não te disse que ia te obedecer Tirei a minha barba Vixe, pois o senhor tá mais novo uns 10 anos É, mas eu já tô deixando crescer Porque eu sem a minha barbicha Eu fiquei parecendo foi com cara de bezerro lambido Que isso seu Zé, sem a barba o senhor ficou foi mais novo Já pois, eu já tô é com a roupa no ponto de vestir Cadê Oliveira, tu trouxe? Trouxe, deu um pouquinho de trabalho mas já tá no jeito Mas Dandinha, como é que tu fez isso com tanta ligeireza? Olha primeiro rapaz, depois eu digo o trabalho que deu Bem que tu dizes Dandinha, e eu tô é todo me tremendo É emoção seu Zé É bonito Dandinha Seu Zé, tá as aversas, vira pro outro lado Ah, e é mais bonito do que os que tem lá em Calindé Nós caprichamos seu Zé Dandinha, e é um só? É não seu Zé, mandei fazer logo foi 100 Eu nem acredito Seu Zé, o senhor vai ter que vender tudinho Mas tu é sabida Dandinha, e é por isso que eu gosto de tu Aí me deu trabalho seu Zé, o senhor nem imagina E eu não sabia que tu mexia nesse talho de computador Não, eu tive que copiar tudinho e mandar pro homem fazer Ah, bom Trabalhei a semana todinha só nisso daí E eu acredito Deu umas 20 viagens em São José de pé Pois eu tô é com fé Dandinha Que eu vou vender tudinho pra recompensar o teu trabalho Eu tô nessa confiança Por domingo eu já vou vender tudinho lá em São José Pois vai cedinho, que é pra pegar o povo com dinheiro no bolso É, mas Dandinha E como é que eu vou fazer pra oferecer isso aqui pro povo? O senhor vai fazer rima de toda altura no meio do povo Aí depois o senhor oferece o livreto Ah, e se o povo pensar que eu tô ficando é maluco, hein? A gente não tá nem aí não, seu Zé É, mas e se o povo não der ligança pra eu? Aí o senhor dá uns dois pinotes pra rima Uns rudupi gritando e aí o senhor vai ver como a junta a gente Ah, Deus me livre Desse jeito aí vão chamar a polícia pra eu Deixa de medo, seu Zé Faça o que eu tô dizendo que o senhor vai vender os livretos tudinho É, eu vou tentar Dandinha Agora eu não vou dar esses pinotes no meio da feira não Porra, então o senhor pega um enxucar e fica sacudindo Até juntar a gente Desse jeito aí vão dizer que eu só é boiadeiro Seu Zé, quer saber de uma coisa? Faça do jeito que o senhor quiser O senhor não quer meus conselhos? Dandinha, não se aperreie com eu não É que eu nunca fiz isso E eu quero a sua opinião Pois eu já dei Ah, pois tá bom, então vamos ver no que é que vai dar Pois pronto Mas e o senhor não vai nem perguntar quanto é que me der? Oxê, mas tu não disse que eu só ia te pagar depois que vender? Mas é porque o senhor precisa saber o preço para o modo de vender os livretos Ah, e quanto é? Cada livreto o senhor vai vender por cinco reais Três é do gasto e dois é seu lucro E como é que nós vamos vender, Dandinha? Desde de verchambos, seu Zé Venda os livretos que depois nós faz as contas E se eu não vender, Dandinha? Como é que eu vou te pagar? Mas o senhor vai vender, seu Zé Desde de desconfiança Ah, por Deus te ouço Tu vai pro seu Zé Zé até em uma? É, aí lá eu pego ônibus das oito Se o jipe me der um frego? É Maria, mas eu tô indo muito preocupada mesmo é com Dandinha Dina, deixa de preocupação, pode deixar que eu vou aconselhar ela Ela não tá nem aqui pra se despedir de mim Mas ela te deixou lembrança, é que ela acorda de madrugada pra fazer um trabalho pro seu Zé da Rima Então quer dizer que o Zé da Rima é mais importante do que eu pra ela? Dina, ela precisa ganhar o dinheirinho dela Olha Maria, e o certo é tu falar com esse tal de Severiana e dar uma broca nele Pode deixar que eu faça isso sim E quando Paula vinha, tu manda ela dar uns conselhos pra ela Tá bom, Dina Boa tarde moça Boa seu Zé Zé Boa Glória, estamos atrasados filha Poxa, eu fiquei com Deus Poxa, eu fiquei com Deus Mariela, o almoço tá pronto? Já, Dandinha, por que tu não vai se despedir de Ná? Tu sabe que eu fui pro Vrez, Mariela Pois ela ficou muito triste com tu Eu fui até a rede dela pra se despedir Mas ela tava dormindo que nem uma prédio Pois tu não sou lá que ela deixou pra tu? Ei, ei, ela lembrou Claro, ela não tinha prometido pra tu? Pois eu ainda vou no baixinho ainda hoje ligar pra Paula Mas Dandinha, lá em cima da ponteira tem sinal Que conversa é essa, Mari? Tem sim, Dina caçou até que achou o sinal Pois, ô, beleza Fala, mulher, eu Dandinha, aqui da Baixo do Mel Dandinha, que maravilha Eu já estava morrendo de saudade de você Como você tá? Eu tô aqui em cima de uma preda Em cima de uma pedra? Como assim? O sinal aqui só pega se subir em cima das porteiras Das predas Ou então nos pés de pau Ah, entendi E a de nada, Dandinha, ela tá bem? Ela tá cada dia mais enjoada Mas de saúde ela tá boa Que bom E o mais tá bem com você, Dandinha? Mulher, tá tudo do mesmo jeito Numa seca que Deus me livre No calor do lascar A gente vai assoviar e sai essa isca de fogo da boca Dandinha, você é como sempre muito hilárica Muito o que, mulher? Hilárica, Dandinha, uma pessoa sempre engraçada Assim como você Ah, bom E você, Dandinha, já encontrou seu Isaac? Isaac? Não, eu nem conheço ele Dandinha, Isaac significa uma pessoa pela qual você se apaixona Mas é claro que ele pode ter outro nome, entendeu? Até porque uma jovem linda como você já deve ter algum pretendente Mulher, tem um doidinho aqui que tá me arrudeando E bem que o bichinho é bonito Que bom, Dandinha Nossa, que milagre Oxente, Paulo E tu me acha feia desse tanto? Não, Dandinha, você é linda Agora, o milagre que eu me refiro é por eu nunca ter ouvido isso de você Afinal, você é muito tímida É, eu sou mesmo Mas eu não sou de praia da mulher Sei disso, Dandinha Mas e aí, qual o nome do príncipe? Que príncipe? Dandinha, eu estou falando do rapaz que está de olho em você Ah, o nome dele é Severiano Nonato da Silva Hum, que nome forte Deve ser um bom cidadão Só que ele, Paulo, não tem pai e nem mãe Ai, que pena, Dandinha O bichinho, Paulo, é forasteiro Inclusive, ele é de tua terra, ele é cearense Ah, ele é cearense? De que cidade, Dandinha? Parece que é Campos Salles Ah, conheço Fica bem na divisa do Ceará e Piauí Mas quem criou ele, Dandinha? Ele foi criado pelos outros Ai, por isso, ninguém lá de casa quer que eu namore com ele Mas e aí, já está rolando alguma química entre vocês dois? Rolando o que, Paulo? Eu quis dizer, Dandinha Se vocês já sentem o coração arder com a presença do amor É, eu sinto assim, uma ensovelada no coração Hum, já estou percebendo que você está caidona por ele Eu tenho assírio e mãe conversar essas coisas com tu Que isso, Dandinha? Você tem que abrir o coração e deixar o amor fluir Mas me diz, por que a Maria e a Dinah não aceitam? Diz elas que deve ser sem futuro Mas também não se pode julgar uma pessoa pela aparência Se eu fosse você, eu pesquisava mais sobre ele Mas como, Paulo? Eu mesmo não sei nem onde é que fica esse lugar que ele morava Hoje em dia, Dandinha, tudo é mais fácil Existem muitos sites na internet que nos ajudam a descobrir as origens das pessoas Será se tu escavacar no teu computador, tu sabe quem é ele? Com certeza, Dandinha Me passa aí o nome dele completo de novo É Severiano Nonato da Silva Ah tá, pode deixar Já está tudo aqui na memória Depois eu vou estar vendo isso pra você Por depois eu vou readiscar pra tu Pra ver se tu descobriu alguma coisa Tudo bem, Dandinha, liga mesmo Pois um abraço e até outro dia Ouve, Dandinha, fica na paz E aí, Dandinha? Te assustou, Dandinha? Tu deixa essa mania feia de chegar de supetão Perdoe eu Tá perdoado E o que é que tu quer com eu? É que eu vim te dar um negócio de presente pra tu Presente? E o que é? É que eu tô com esse limão de te dar Oxente, menino Deixa de ser besta, me dá logo Pois ai, Tom O que eu tava comendo lembrei de tu Oxente Severiano, e o que é? É um negócio que eu tenho certeza que tu vai gostar Ah, é rapadura Muito obrigado Severiano E é doce como mel Eu comprei lá no São Moura Pois ai Severiano, quando tu for comprar rapadura eu compro eu Que eu também vendo Oxente, e tu vende também? Vendo, é porque esse dia eu não tô indo pra feira não Mas eu vendo em casa Ah, porra agora eu vou comprar só com tu Severiano rapaz, será que tu não podia jogar essa preda pra acolá não? É porque ela é pesada e eu não pode Agora Parece que a bicha é feita de rumo Isso é doido O que mais, Dandinha? O que eu tenho que fazer? Só isso mesmo Severiano Que Deus lhe pague Pô, já vou indo viu Dandinha O que não foi a minha janta? Depois eu te dou outro presente viu Dandinha Se tu ver que eu merece? Tu merece Pois deixa eu ir que eu vou fazer meu de comer É logo! Tchau! 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 Amém. Amém. O senhor toca muito bem, viu, seu curió? Muito agradecido. Meu padinho é poeta e ele gosta muito de cantar. Eu admiro a tu vindo de pé lá do Brejo pra cá. E o senhor conhece o Brejo? Isso, conheço muito. Já fui muitos cultos lá. Inclusive na semana que vem eu tô indo a um culto lá na Baixa do Melo. Ah, a Baixa do Melo é onde a Dandinho mora. Mas me diga moça, tu tá indo pra onde mesmo? Eu tô procurando uma pessoa que um dia me ajudou. E essa pessoa mora aonde? Na casa de um tal do seu Vicentinho. Seu Vicentinho lá do pé da serra? É esse mesmo. E o senhor conhece? Conheço. E inclusive ele tá até prostado. Não sei nem se ainda tá vivo. E é longe daqui? Vixe, é muito longe. Daqui lá dá de três a quatro léguas. Vixe, porra, eu digo que é mais de um dia de viagem. É, muito longe. Mas se pegar seguro, é mais ou menos a base de umas oito horas de viagem. Por aí você tá lá. Mas se Deus quiser, amanhã de tardinha eu chego lá. E me diga uma coisa moça, o que foi que seu Vicentinho fez de bom pra tu? Não foi ele não. Foi um vaqueiro que trabalha pra ele. Ah, pois eu conheço. Eu já vi ele. Foi ele que me ajudou. E eu tenho que encontrar ele. É, aquele sujeito é gente boa. E eu devo minha vida a ele. Pois é muita coragem sua, moça. Caminhar esse tanto só pra fazer um agradecimento. Seu Curió, e o senhor podia me ensinar o caminho? Não tem errado não. É só você pegar a estrada aqui no rumo do Nascente e você seguir direto. Sem entrar em nenhuma vereda. E tem muita casa na beira do caminho? Tem não. Daqui lá é um deserto só. É, mas eu chego lá se Deus quiser. E me diga uma coisa, tem chovido lá pra essas bandas lá do Brejo? Só chuva fina. Pois aqui já deu duas chuvas boas. Pois graças a Deus. Pois é, se tu quiser ir dormir, tu entra lá pra dentro do quarto e vai dormir lá com Maria. Que eu vou só tocar aqui um pouquinho e eu também vou já me deitar. Pois muito agradecida seu Curió. Tego ali chapaiozinho aí rapaz. rapaz Azão o rapaz aqui tem um problema sério no fígado sim doutor, e é grávido? rapaz é grávido mas se a gente cuidar não dá pra morrer não vamos cuidar do rapaz, que é gente boa rapaz e me diz uma coisa quando tu tá trabalhando, tu senta fadiga nos pés? sim viu Azão, pois já tá atingindo o coração e aí doutor, o que é que eu faço? rapaz, eu tô aqui pra cumprir as ordens do Azão quieta não Nanato, eu vou cuidar de você meu filho foi um monte de legado desse Azão me diga uma coisa Nanato, lá em tua casa é quantos votos? Azão certo mesmo é sempre voto em tu rapaz Azão, quanto eu vou gastar no tratamento desse rapaz? rapaz Azão, é pra mais de mil tu sabe que só consulta aqui é 300 viz Nanato é muito dinheiro só pra um voto rapaz Azão rapaz, não deixa eu morrer não rapaz Nanato, não tem como arrumar mais nem um voto lá em sua casa pra mim rapaz é Azão, mas se ele começar a tomar o remédio agora ele não chega nem nas eleições não viz Nanato pode deixar Azão eu vou falar com a mãe pra votar em tu pois tá muito bem doutor, pode dar remédio ao rapaz isso é quem mais Azão vamos cuidar do bichinho viu consegue que ele volte lá pra mim ó Nanato você vai tomar uma colher desse remédio aqui todo dia de manhãzinha cedo na hora que você acordar e beba muita água durante o dia viu tá bom e nada de fumar eu não fumo não doutor ah pois então já tá com meio caminho andado vai ficar bom Nanato com certeza viu com fé em Deus ei Severiano e oi seu bezerra me disse que tu tava aqui Severiano oh gente Dandinha o que que tu quer com eu? é que eu vim deixar teu pano de prato que eu esqueci de te entregar mas Dandinha não precisava se preocupar não Dandinha é que eu trouxe também um negocinho aqui pra tu comer e o que é? é um pão de louco que eu fiz pra tu oh faz tempo que eu não como um desse e tá cheiroso e tu gosta? hum e tu ainda pergunta eu como quilombobêcho viz pois eu acertei pô eu já vou indo viu hum deixa eu te fechando Dandinha agora não mulher Severiano rapaz pô me diga só uma coisa tu mora nessa casinha ver sozinho? hum eu tô aqui só fazendo serviço pro seu bezerro mas eu não tenho um lugar certo pra morar não ah bom e teus pais Severiano? mora onde? eu não já te disse que meus pais sumiram? e que não tenho notícia deles? e tu não tem nenhum parente? se tem eu não conheço e como é que tu vai sem ter ninguém de tua família? com a ajuda de deus e do divino espirito santo pois é Severiano sendo assim eu já vou indo até logo muito obrigado por esse ponto de ir lá viu Dandinho mas quando a chuva não vem pra fazer lama no chão o matuto fica incluído o matuto fica incluído de tristeza e solidão seca o brilho dos seus olhos a água foge do fundo do carcimbão esse sol que queima a minha cara que seca o açude que esturrica o sertão que mata as plantas e deixa a serra cinzenta que mata o gado as galinhas plantação só não seca o verde da esperança que sempre brota mais viva nas terras do coração vambora agora quem compra meu folheto meu povo? olha o livreto de cordel a literatura popular vambora meu amigo compra aqui o meu folheto de cordel ajude o artista piauiense compra o livreto minha gente olha o livreto de cordel olha aqui romance de cordel a melhor poesia nordestina vamos quem vai querer? quem quer comprar? por falta d'água lá no meu sertão Amanda chuva minha senhor Amanda Amanda chuva meu senhor Amanda fuerte Amanda che über e faz o reino meu sertão Amanda chuva meu senhor Amanda Amanda chuva meu senhor E aí, Dandinha? Tá vendeu não? Tô, Severino. Mas é porque eu tô apressada. E tu tá vindo aonde? Eu fui vender uns padrutos lá no Baxi. E tu tá vendendo o que hoje? Rapadura, doce, ai, pimenta e lambedor. E tu tem rapadura pra eu comprar uma? Acabou. Eu só tenho aqui um frito de lambedor. E serve pra quê? Pá de frus, dona arguela, roquidão. Pois eu vou querer, Dandinha, que minhas guelas vivem só doendo. Pois aproveita que eu só tenho um frito. E quanto é? Pra tu eu faço por 10 reais. Ixi, tá caro demais. Caro, Severino, é frito de cachaça. Eu nunca bebi pinga não, Dandinha. Porra, graças a Deus. Mas e aí, tu vai querer ou não vai? Querer eu quero, mas não tenho dinheiro aqui, deixei lá em casa. Mas depois tu me paga, Severino. Pois sendo assim, eu quero. Só que eu cobro, viu, Severino? E eu pago. Deus me deu ficar devendo os outros. Pois tamo. Dandinha, pro mal que pergunte, tu tá indo pra onde? Pra casa, Severino. E tua casa não é pra colar? Ah, é mesmo. Oxe, eu tava indo, era pro rumo da boa vista. Tô ficando atulemada mesmo. Mas foi bom. Pelo menos tu vendeu pra eu. É, deu certo. Sim, Severino. E por que tu não tá indo pra escola mesmo? É porque eu me esqueço. Aí você vai me alembrar no outro dia. Rapaz, tu tem que ir pra escola. Que dia agora que tem? Pra tu não esquecer, é três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Pois na segunda eu vou, viu, Dandinha? Pois tá bom, Severino. Eu já vou indo, em pé. Em pé. Eita, aqui eu já tô cagado de sol. 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 Esperando uma vaca pra botar um chucaio. Pois olha, eu vim trazer aqui os teus olhos e o teu relógio. Foi mesmo, Zezão. Eu não te prometi, rapaz. Eu sou um de palavra. E como é o rapaz sobre, né? Pode, rapaz. Eu trouxe uns óculos bons. Você disse que é fraco da vista. Olha, Severiano, o outro aí foi caro. Tu vai gostar, com certeza, viu? Como é? Ficou bom ou não ficou? Zezão, eu não tô vendo tudo direito, não. Não, Severiano, é porque tu não é acostumado ainda. Mas tu vai se acostumar, com certeza. É. Pois é. Deixa eu ver aqui esse relógio. E o bicho é de ouro. A loja aí é do bom. Vem lá do Japão, viu? Japão? E o que é isso? É um lugar do outro lado do mundo, meu amigo. Porra, o bicho é bom. Posso botar no braço? Pode, rapaz. É seu. E ainda lhe diga uma coisa, meu amigo. Se eu for eleito, eu vou ajudar todos os pobres. Pô, é muito agradecido, viu, Zezão? Olha, o documento tá chegando. Quando tiver em minha mão, eu te procuro. Pois tá muito bem, viu, Zezão? Muito bem. Severiano, me diga outra coisa aqui. Lá em Campo Sábado, ninguém te jurou de morte? Rapaz, Zezão, nunca fiz mal a ninguém, não. Não a te diz. Quer dizer que tu pode chegar lá em Campo Sábado e não tem problema? Homem, eu não sou elemento ruim, não. Eu posso andar esse mundo todinho aí. E eu não devo a ninguém, não. Pois sendo assim, graças a Deus, né? Outra coisa. Eu vou precisar de um serviço em seu, viu? Pois diga. É nas terras longe daqui, tu vai? Nós vamos é de a pé? Não, rapaz. Nós vamos é de carro. Pois sendo de carro não, até no fim do mundo. Olha, é meio longe daqui, viu? Mas nós vamos, rapaz. Pois a viagem eu acho que é na semana que vem, viu? Pois tá combinado. Severiano, pois eu já tô indo. Eu tenho umas coisinhas pra correr atrás. Depois eu te procuro, viu? Eu tenho uma boa 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 boa. Eu tenho uma boa 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 boa. Como é que tá as coisas? Nem lá e nem cá, seu vizinho. O sol tente, que Deus me livre. É, mas logo, logo vai chover. Se Deus quiser. É, seu vizinho. Mas eu vim aqui e fui tirar uma dúvida. Pode dizer, o que foi? O senhor conhece um tal de severiano? Conheço. Por quê? E ele é gente direita? Até onde eu sabe, é ele. Ele é casado ou não? Não. Ele é solteiro. Ah, bom. Tá certo, então. E o que é que tu quer com ele, Danilo? Não, nada não, seu vizinho. A Diná e a Maria não foi muito com a cara dele, não. Poxa, e quer dizer que Diná e Maria foram dizer isso, senhor? Elas foram me dizer alguma coisa. Mas não é bom, Danilo. Você tem amizade com ele, não. Mesmo ele sendo gente boa. Mas ele é forasteiro. Seu vizinho, rapaz, deixa de ser maldoso. O senhor tá desconfiando de quê? Nada não, Danilo. Eu tô te advertindo. Voxa, a gente não pode falar nem o nome de um homem que o povo já malta. Não tô maldando nada não, Danilo. Ora, não tá. Eu não sou abestralhado não, seu vizinho. Não, Danilo, mas foi você quem tocou no nome dele. Eu só quero saber quem ele é. De repente ele quer me comprar fiado, e aí eu preciso saber se ele é o homem direito. Pois tá certo, Danilo. Seu vizinho, eu já vou. O senhor hoje tá muito impliquendo. Mas, Danilo, eu não falei nada demais. Até logo, seu vizinho. Pois entenda, Danilo. Pois entenda, Danilo. Pois entenda, Danilo. Não tá me vendo aqui, não? E aí, gente? E é duro, não é, Rato? E esses óculos? É meu. E o relógio também. Ah, bom. Olha, a Danilo mandou avisar que amanhã tem escola. Ah, e eu vou. E eu vou com certeza. Vou, vai mesmo. Até logo. E aí, gente. Amém. Amém. Eu vou de casa. Eu vou de casa. Eu vou de casa. Quem é? É eu, Teresa. E o que é que você quer? É que eu tô à procura da casa do seu Vicentinho. É aqui mesmo, só que ele não tá aqui não. E cadê ele? Foi pra Teresina se operar. E a senhora podia me arrumar um copo de água? Barra ainda, que eu vou buscar ali dentro. E o senhor é um vaqueiro? E o senhor é um vaqueiro? Não. Não. E o senhor Vicentinho tem um vaqueiro que trabalha pra ele, não tem? Não. Aqui não tem nenhum vaqueiro, não. Ô, gente. Me disseram que o vaqueiro morava aqui. Abra a porta, amor. Aqui nunca morou o vaqueiro, não. Toma aqui tua água. Muito agradecida, Dona. Paula, é eu. Dandinha, que satisfação. Tudo bem por aí? Toma, Romênio. E tu? Bem, graças a Deus. Eu tô telefonando pra saber se tu descobriu alguma coisa de Severiano. Ô, Dandinha, que pena. E eu ainda não consegui descobrir nada sobre ele. Tá bom, Paula. Vou deixar pra lá. Mas eu vou continuar pesquisando, viu? Mas e aí, você tem conversado com ele? Não vai dar certo, não. A Mariola tá no meu pé igual chulé. Paciência, Dandinha. Ora a Deus, pois tudo na oração se resolve. Eu tô orando, Paula. Mas cada dia que passa tá ficando é pior? Nada disso, Dandinha. Tem que perseverar e manter a paciência. É porque eu tô já pra perder o juiz. Calma. Tudo na vida precisa do tempo certo. Eu sei, Paula. Nada de desespero. Pode deixar que eu também estou orando por você. E se for da vontade de Deus, Dandinha vai dar tudo certo. Tá bom. E eu te agradeço. Observe bem ele, Dandinha. Vê se ele realmente te agrada, se tem compromisso com o trabalho. Ele é muito trabalhador, Paula. Só vive todo sujo de tanto trabalhar. Muito bem. Se ele é trabalhador já é um bom sinal. E vocês já se conversaram pra se conhecer melhor? Como, Paula? Se Maria não deixa eu dar nem um bom dia pro rapaz. Mas a Maria não deve agir assim, não. Só eu sei, Paula, o que eu tô passando. Mas fique tranquila, Dandinha. Pode deixar que eu vou continuar buscando mais informações sobre o Severiano. Tá bom? Pois ajuda aí, mulher. Ora aí pra ver se Deus faz alguma coisa. Com certeza. Vou continuar em oração por você. Pois agora eu vou desligar. Um abraço. Outro. Ei, não deu certo nada. E tu tem a coragem de andar deste tanto à procura de um vaqueiro? É que eu tenho que achar esse vaqueiro. E o que é que tu quer que esse vaqueiro? É... Ele me fez um grande favor e eu vim pagar a ele. Hum... Na verdade... Eu devo a minha vida a ele, dona. Pois você deu a viagem perdida, moça. Aqui não tem nenhum vaqueiro, não. Mas vocês nunca ouviram falar de um vaqueiro chamado Tião, não? Não, não. Nunca ouvi, não. Meu Deus do céu. Não acredito que eu vou dessa viagem perdida, não. E não tem outro Vicentinho que mora aqui nessa região, não? Tem, não. Na verdade, por aqui não mora mais ninguém. E eu seguindo aqui direto, por esse caminho. Chega aonde? Nas Serras dos Gerais. E mora gente nesse lugar? Hum, não. Tu indo por aí por esse caminho, tu vai bater lá no Ceará. Vixe, porra, agora deu ruim. Quem foi que disse a tu que esse vaqueiro morava por aqui? Foi o vaqueiro mesmo que me disse que morava na casa do seu Vicentinho. E ontem eu dormi na casa do seu curiól e ele disse que conhece o vaqueiro e seu Vicentinho que ele mora aqui. E onde é que esse curiól mora? É longe daqui. Foi ele que me ensinou o caminho. Hum, eu acho que eu já sei que é esse curiól. Nenhum que toca o safone. É ele mesmo. Tá bom, Antônio. A moça tem que seguir o caminho dela. É. Agora eu não sei se eu volto. Ou se eu sigo pra frente. Se eu fosse tu, eu voltava. Tu não vai achar nada aí pra frente. Mas eu preciso achar o vaqueiro. Hum, acho mais difícil tu achar esse vaqueiro por aqui. Me diga uma coisa. Vocês podiam me dar a briga pra eu dormir hoje aqui? Não. Eu mesmo fui me assustar quando eu tive com essa espingarda. Tu tá parecendo uma cangaceira. O meu padrinho só deixou eu vim desse jeito. Bem preparado pra tudo. Porra, esse seu padrinho deve ser muito valente, viu? É nada. Apenas eu tenho cuidado com ele. Mas ele até é certo. Tem muitos perigos por esses caminhos aí. E uma moça bonita que nem tu tem que andar mesmo é bem armada. Tu tá muito tirado pro meu gosto, viu, Toninho? Respeita a moça. Quer mais de comer? Não, eu já enchi o gosto. Quer rapadura? Tu sabe que você ainda tem rapadura, homo? Oxe! Já acabou. Tu não se aquieta não. Eu toque esse pai na tua cabeça, viu? Tu não se aquieta bem ligeirinho. Aí quer dizer que esse tal vaqueiro salvou foi tua vida. Foi isso mesmo. Hum, então se é por isso que tu tá atrás dele. E também porque eu vivo sonhando muito com ele. Sonhando? É isso mesmo. Sonhando direto com ele me pedindo ajuda. Hum, mas sonho é besteira, homo. Mas Deus fala muito comigo através de sonho. Eu mesmo não acredito nessas coisas. Homem, tu larga de conversa. Mas ajuda em que? É como se ele tivesse em sofrimento e me pedindo ajuda. E seu Vicentinho? Foi se operar de que? Do Zói. Tá quase sério. E vocês são moradores dele? É que os filhos dele moram tudo lá por Teresina. E nós é que fica aqui cuidando das terras dele. Eu admiro que o vaqueiro me disse que morava com esse Vicentinho. Só se for outro Vicentinho. Mas vocês não disseram que não tem outro Vicentinho por aqui? Ih, não tem mesmo não. Eu não tô mais entendendo é nada. Eu, se eu fosse tu, fazer eu voltar pra casa. Volto não. A mercedinha eu vou seguir em frente. Só volto quando eu achar o vaqueiro. Racha é muita cobra por aí. E a assombração. Diz que por aí tem tanta visagem. Tem um medo não, dona. Deus tá comigo. Já sei que tu é muita corajosa, viu? E teimosa. É que eu confio muito em Deus. E seu curião me afirmou que o vaqueiro morava pro lado de cá. E eu vou encontrar com fé em Deus. Pois vai, bicho. Depois não diga que nós não te avisamos. É como se ele estivesse em algum lugar me esperando. E tu quer namorar com ele, menina? Ai, Chica. Doeu. Com o homem pra frente a gente faz é desse jeito. Na hora, mas... Eu já queria dormir. Bora prozear mais um pouquinho, mulher. Não, é que eu quero sair amanhã cedinho. Coco. Saí. Ó. Tá. Saí. Deixa ela aí, Chico. Deixa ela aí. Até logo. Eu vou tentar. Então é. Cuidado que por aí tem muita cobra. Pode deixar. Eu tive que mudar o horário das aulas porque tinha muita gente faltando à noite. E neste horário tá bom pra vocês? Sim! Pois bem, a aula de hoje será sobre conhecimentos gerais. Alguém pode me dizer qual o nome do país em que moramos? É o Brasil, Mari. Pode deixar. Bom, se o nosso país em que moramos é o Brasil, então o que somos? Brasileiro, Maria. É isso aí, Dandinho, nós somos brasileiros. Aprenderam, pessoal? Nós somos brasileiros. Lá de casa! Bom, pessoal, e qual o nome do estado em que moramos? Lá de casa! Vamos lá, quem pode responder? Maria é o... Não, não, Dandinho. Deixa os outros participarem da aula. Poxa, Maria, mas tá todo mundo mudo. Eu tenho o que falar. É porque eu quero ver a participação dos outros, Dandinha. Pessoal... Boa tarde, gente! Boa tarde, Severiano. Vamos entrar. Severiano, rapaz, tu tá atrasado. Poxa gente, que hora que começou esse negócio? Três horas. Como é? Eu posso sentar aqui? Pode sentar. Olha, Severiano, a aula começa às três e em ponto. Poxa gente, hoje o meu riloche é três horas, justinho. Não, não, senhor. Já tá perto de três e meia. Ixi, pois perdoa eu. Pois bem. Vê se não atrasa da próxima vez, viu? Sim, pessoal. Vamos voltar ao nosso assunto. Eu queria saber qual o nome do estado em que moramos. Vamos? Eu quero a resposta. Preste atenção. Eu queria saber o nome do estado em que moramos. Ei, ei, Dandinho. Como é mesmo o seu nome, hein? É Maria, Severiano. Já se esqueceu? Ô, Maria, eu posso sentar do outro lado? Pode, tem uma cadeia aqui vazia desse lado. Pode vir, hein? Gente, por favor. Eu quero saber o nome do nosso estado. Eu acho que é o Piauí. Muito bem, seu Barnabé. Muito bem. Piauí é o nosso estado. Mas se moramos no Piauí, nós somos o quê? Severiano, por favor. E eu? Sim, você mesmo, Severiano. Quem nasce no Piauí é o quê? É gente. Não, Severiano. Eu tô relatando o seguinte, veja. Quem nasce no Pernambuco é pernambucano. E quem nasce no Ceará é cearense. E eu nasci no Ceará. Tá bom. E quem nasce no Piauí é o quê? Eu sei. O que eu nasci foi no Ceará. Não, Severiano. Maria, tu não tá vendo que o bichinho não sabe, mulher? Deixa que eu respondo. Tá, Dandinha. Pois responde. É piauiense. É isso mesmo. Tá vendo, Severiano? Quem nasce no Piauí é piauiense. Aprendeu? Mas tá bem. Eu nasci lá no Ceará. P France? Pólico. Pólico. Baseira! Pólico. 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 Seroyince. Pólico Terra? MÉCORÁCIA. Pólico Terra? Pólico Terra? Severeano, eu não sabia que você tinha problema de vista pra estar usando óculos de grau. Pois eu tenho. Eu tenho os óculos e o relógio e é novinho dois. E você consegue enxergar bem com esses óculos? Já me acostumei. Eu vejo a escorra bem grandona. É meio estranho. E o relógio que vem lá do Japão? Atrasando desse jeito? Para, professora. Eu tenho que ir. Eu tento dar alguns animais. Minha gente, mas eu tenho que dar aula. Termina essa aula, não tem muito o que fazer. Eu também quero ir, que eu ainda quero ir buscar água no poço. Pessoal, pelo amor de Deus, eu estou dando aula três vezes por semana. Dessa gente, é que você vai aprender mais. Eu também quero ir, que eu estou dando aula três vezes por semana. Maria, você não pode ficar nessa tristeza só porque os alunos não querem aprender, não. A culpa não é tua, não, mulher. A culpa é dos alunos que não se esforçam. Eu mesmo já cansei. Oh, besteira. Agora eu vim mesmo. Dandinha, eu mudei até o lado para ver se eles participam mais das aulas. Mas fazer o que, minha? Se eles não querem... E logo hoje, que aquele tal ser vegano veio para a aula. Aqueles óculos de garrafa. Maria, mas ele tem direito de estudar. Dandinha, você acha que eu não estou vendo o jeito que você olha para ele, não? Que jeito, Maria? Você está ficando é doida. Você pensa que eu não estou vendo o tanto que você olha para ele, não? Pois você está vendo demais, viu, Maria? É só falando do jeito que ele aparece. Maria, mas você não pode ter raiva dos teus alunos, não. Oi? E aí, vocês estão aí? É que Maria cansou, Severino. E tem que ter escola de novo? Quarta-feira. Pois eu quero vim, se Deus quiser. Tá bom. Ei, Dandinha, eu queria para lá vir com tu. Olha, Severino, deixa a Dandinha em paz, viu? Tu pensa que eu não sei o que tu está querendo, não, hein? Maria, mulher, não fala desse jeito todo, não. Se tu estiver pensando que nós vamos deixar a Dandinha namorar com tu, tu está muito enganado. Por quê? Tu acha que nós vamos deixar a Dandinha namorar com o forasteiro? Tu não tem pai nem mãe, tu acha que eu não já sei, não? Eu não tenho mesmo, não. E é só por isso que eu não posso namorar com o Dandinha? É, Severino, e deixa ela em paz, viu? Ei, Dandinha, tu não vai querer eu mesmo, não? E Dandinha nunca namora, não. E quando ela for namorar, é com gente daqui. Não é com gente que não tem família, não. Vambora, Dandinha! E tu quer saber? Tu fica muito mais seco com esse óculos de fundo de garrafa. E quando ela for namorar, é com gente que não vai querer eu mesmo, não vai querer eu mesmo, não vai querer eu mesmo, não vai querer eu mesmo. E quando ela for namorar, é com gente que não vai querer eu mesmo, não vai querer eu mesmo, não vai querer eu mesmo. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não vai querer eu mesmo. Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu estou sozinho. E ainda ninguém quer eu. Música Severiano o carregava consigo a dor do desprezo. Sua sobrevivência consistia na força de superação por um dilema forte de não possuir o afeto e o cuidado dos pais. Solitário no mundo, procurava alguém que pudesse lhe aceitar assim como era e o desse o que lhe mais carecia, amor e compreensão. No entanto, sua procura causou-lhe tamanha frustração. Lágrimas no rosto, forte dor no coração. Como viver em um mundo sofrendo tamanha desilusão e desprezo? É preciso muito esforço para superar esse momento. É preciso muita fé para continuar acreditando na possibilidade que dias melhores virão. Música 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 Música